E aí, rapaziada, caraca, a partida começou muito rápido, o que é isso? Tomei, tomei. Tão virando, tão entrando, já é. Tô marcando o que você, homem. Spike no chão, resta um inimigo. Que isso, irmão, nós é muito bom, cara. Putz. Eu conheci as falas que nós vira na tora. Ali. Prenda. Cadê vocês? Sim, mesmo. Socorro. Estou vigiando aqui. Toda é tudo. Aqui. Não é nada. Compilha na pose. Tô entrando lá. Vai, igreja. Vai. Spike plantada. Resta um inimigo. Boa. Vai, cara. Metadinha. Metadinha, metadinha. Não tem isso mais não, pô. Metadinha. Tem ou não? Majestad. Como assim não tem mais não? Não tem gi. Vi ganhar ponto de útil. Ah, tem não? Sabia não. Alguém quer marchar? Eu, eu, eu. Arma aqui. Bom, daqui tem dois A. Você com a jet. Inimigo no C. Bom, viu? Inimigo no C. Lá vai, cara. Tem muitos aqui. Granada. Onde C? Pode ser que eles virem. Esse jet entrou. Spike no chão, C. Tá lá no fundo. Um deles. Sai a direita. O outro tá à direita. Boa. Que isso, irmão? Que isso? Eu já sei. A gente vamos criar um nome pro nosso grupo. Vai se chamar Loud. É, rapaz. Confia. Eu sou, eu sou foda, sabe? Vamos criar um grupo que vai se chamar Loud. Não vai ser muito foda. Olha só, vocês não deixaram eu matar um, irmão. Palhaçada isso aí. Tem meio. Meio B. Ou A. Meio A. Spike no chão, A. Granada. Ah, roubou meu kill, cara. Granadinha. Gasta um inimigo. Minha ult tá pronta. Magistra. Fazer a feira, fazer a feira, fazer a feira. Lá vai, cara. Parecem com a gente, mas são mesmo iguais? São tantas perguntas. Aí, vocês querem adicionar pra nós mais uma? Que eu acho que nós é uma boa equipe, hein? Eu passo a cal, vocês matam. Putz, CP. Ajuda aqui o Joy. Ai, meu Deus. Ajuda aqui o Joy. Não, é A. Ai, meu Deus. Ajuda aqui o Joy. Plantando A. Spike plantado. Último jogador vivo. Não é nada. Guarda o P, né? É, tá bom. Lá vai, Char. Lá vai, Char. Quer poder de fogo? Cê é leara. Tem hora que cês falam meio, eu me confundo meio com o B. Mangaram o C. Putz. Os caras entraram igual maluco na C. Vai pro chão! Entraram o C. Plantando. Que isso, hein, pro Joy. Pode ter vocês. Aí sim, hein. Joga demais. Ó, Jet, irmão. Um bazucão. Um OP que parece bazuca. É, vacilemos. Mas tá tudo sob controle. Vai dar bom. Na hora que eu ver que bangou, já sei que é... Vai rolar a festa! Vou colocar no meio aqui. Chãober tá aí. Chãober tá aí. Cuidado. Tô com medo. Eu não vou dar a cara que eu sei que o Chãober tá aí, Jet. Vê, 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 vê. Vou dar a cara e vou sair. Vê, vê. Vê, vê. Granada! Recarrega. Tem aqui em meio também. É B? É, é, é. Lá vai, fogo! C. Spike plantada. Plantada! Pro chão. Ó a pena onde é o Chãober, né? Ah! Último jogador vivo. Putz. Ah! Ah! Para de voltar a jogar. Putz, cara. Ó, eu vou ia. Porque eles tão entrando essa aí. Contava um monte de gente na área e não entrava não. Caraca, eu tava jogando bem, irmão. Deixa só a Jet nascer. E aqui o Joy na B, o resto vem tudo A. Entendeu, Rob? Que o Joy consegue segurar B e Jet e C. Granada! É a de novo, vai de novo, vai de novo. Vamos pegar ele. Olha aí que olha aqui na árvore. Carregando. Acaba com... Passou, passou. Passou. Pega eles. Tome aí. Plantando B. Plantando B. Plantando B, plantando B. Spike plantada. Dá a questão otada aí, hein? Lá vai carga. Lá vai carga. Lá vai carga. Lá vai carga. E aí Jet, salva aqui o Joy aí, coitadinha. Valeu. Ali. Compre uma arma, Froda. Quanto em clora. Mangueira. Ganada! É na onde? E aí, é B, é A? É aqui, é aqui, é aqui. C, C, C. Virando. É B ou C? Tem B e tem C. Acaba com B. Tem C. Plantando C. Spike plantada. Ou B, C. Último jogador vivo. Putz, cara. Que merda. Queria ter a granada ali se eu tivesse a granada. A arma é uma ferramenta. Você tem que pensar em atirar. Vamos fazer meia. Lá vai carga. Vamos fazer o quê? Fazer eco que cê fala? Não atrapalho. Ah, se posso, até dois. Tem serviço. Olha aí. Tem inimigo no ar. Dá cara não, dá cara não. Que eu tô olhando aqui do jardim. Tem time de base aqui. Tem gente que ajudar, Jet. Lá vai carga. Spike plantada. Granada! Chegou o ré. Sem caça. Putz, cara. Ele tá dentro da smoke aí, eu acho. Putz, cara. Verdinho. Último jogador vivo. Vou te encontrar. Levar. Gastar um milho. Três, não é três. Valeu. Quase, irmão. Que isso, hein. Jogou pra caramba. Também só esse cara tá carregando lá no outro lado. Olha lá, ó. Dá pra ganhar, time. Bora. Bora. E aí, passa caos. Esse sou mais experiente, meu trota. Eu sou o líder ainda. Calma. Eu acho que deveria ir todo mundo A, menos aqui o Joy na B e Jet na C. Indireta pro Robin. Querem brincar? Não é nada! Ó, esse bom cara aqui na A. A ult não tá pronto. Tem só o valentão aqui na A. Tem valentão? Tá vindo A. É, aí, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Subir os na C.E.L.D.A.E. Marquei dois. Spike no chão A. Boa. Trenga. Recarregando. Spike no A. Putz, eu fiquei sentindo três dele. Sabia aqui. Ele tava aí. Marquei um. Carma. C.A. O último jogador vivo. Marmato. Caraca, eu tinha arrancado 113 desse maluco, irmão Não, foi dele mesmo Arranquei 113 deles Não ficamos Foi, cara Foi deles Ai, caraca, os dois é igual, irmão Que isso E um tem chapéu, o outro não Caraca, velho É, C, B Spike no chão, B Só segura Tem gente lá, tem gente Pegou a arma e correu O outro tá aqui Granada Restam 30 segundos Cadê? Aí, vai Boa Troca de lado Todos tiram o sarro da eficiência Isso, e mesmo Enquanto nós as que é Não tem se quiser E não é vai, meus cria Meus truta Meus bond Na caixa, na caixa Na caixa Não é nada Carregando Cara Eu falei pra alguém me ajudar lá Ninguém quis Hora do terro Aqui Cobertura Acabem Não é nada Vou te encontrar Outra 35 de vida 35 de vida só Aí, quer ir virar bem, homie? Vira bem, homie? Atrás de você Vira bem, rapaziada Força Menos 130, velho Tá seco Tá seco Tá seco Me salendo Me salendo Caralho Tá seco Tá em um self Tava meio levei Corrida aposta Jogador vivo Cesta um inimigo Spike no chão C Vou com o Spike Pegou, pegou Pegou Tá rendido, tá rendido Dá pra você ter Cadê vocês Vai plantar Putz, cara Que vacilo Esses caras Calma, gurizada Vai dar certo Lá vai, cara Faz eco, né? Ó, vai ter LP nessa A aí, hein? Bora B Granada Último, pronto Sombras Esse aí, A Colocar Alarma, vou eliminar Duba de fogo Lá vai, fogo Bombinho já Tem dois ali no fundo Todos armando Todos armando Todos armando Que jogador vivo Que droga de partida, irmão Aí tá foda, mano Tá foda pra caramba Tava benzão Vamos Tem três Vamos, nós temos que entrar rápido É, mano Entrou, plantou Bora bem aqui Que só fica, mano É, vem, pata Granada Toma, pala É, tá, após É, vem Tem secret aqui Secret, secret Minha cidade Último jogador vivo Meu Deus A tecnologia Reflete-se Atacar nesse mapa É bem mais fácil Eu já nem sei o que fazer Sabe Estou tentando Viver a vida Tomando Tomando um coça, rapaz Se vocês tem alguma Caut Ó, bora jogar pianinho, rapaziada Bora ganhar esse trem aqui, rapaziada Entendeu? Bora ganhar Pianinho Vou te encontrar Granada Granada, granada, granada Putz Vou B, vou B, vou B, vou B Vem B que eu joio Vira feio Vou B, vou B Vai pro chão Tô B, tô B, tô B Já me pegaram na minha posição aqui Deve ter virado Bom dia Bom dia Bom dia Que dá Só a gente jogar pianinho Ó, ele tá de OP nessa C aí, hein O Chamber E ele tá altado Bora roxar na C Na B Mas bora no Bora Não, desce daí Vamos Vamos caminhando Pra não fazer barulho Desce daí Desce daí Putz, o cara marcou nós Ai, cara Acaba com ele Acaba com ele Tem C Vindo da cena É meio aqui É isso Segura que vocês estão indo bem Vira C, vira C, homie Vira C Vira C, vira C Cuidado dessas costas aí Dá pra ir Tem CT aqui Tá CT Tá noção Tá CT também Boa É isso É comunicação, rapaz A gente tem que trabalhar com comunicação Pegou a visão? Na hora que eu fico nervoso É alguém vir no corte Ó É O maluco vai Smocar na B O O cara vai cegar nós na B A Reise vai jogar granada na A Na C O Chamber vai tá de OP Espero o cara Bangar aqui na B E ainda a gente entra na B Espera bangar Acaba com ele Acaba com ele Acaba com eles Acaba com eles Vamos pegar eles Inimigo no C É, velho Recarregando Vamos virar, vamos virar, vamos virar Ai, carai Eu acertou como? Tem que 120 Cuidado Tá no fundo Tá no fundo Lá vai fogo Outro musicador Putz Eu acho que essa não tem como, rapaziada Bora Bora Para ser Só small Calar Home Small Calar Nascer Lá Na entrada Lá Que o Chamber Não consegui acertar nós Bora tocar um rebote Querem brincar Vamos brincar Espere eles Mocar Espere eles Mocar Small Com Até Daqui Vamos pegar eles Um de pronto Recarregando Acaba com ele Olha esse Encontramos um Acaba com ele Devei um Recarregando Recarregando Vai ter um caixa Recarregando Granada Chegou o rei Lá vai caixa Vamos aí, 102 102 Tem, vem nele Tá menos 114 É isso Comunicação Comunicação Vamos dar vida Rapaziada Pega outra arma Aí Homem Não vai compensar Nessa Não A gente pode fazer Um fake Faz a small Calar de novo Homem Small Calar de novo Só que aí Espera o doido Bangar na B A gente tenta B Joga além De vocês De olho Bora B Bora B Granada Pega outra arma Pega outra arma Encontrei Correna Raze tá aqui Raze tá aqui Tá B Juga de fogo Combinamento Descubro 40 na jet Ali Pede Puts cara Arranquei 52 De chamber Tem costa aí Cuidado que a jet Pode lutar Só segura Rapaziada Boa Isso Cuidado Rapaziada Que isso Meu coração Tá Compre aí Valeu Se você quer tentar A Eu acho que A Não vai ser legal Não Com a granada Virando B Puta Que pariu Cara Raze Tem Fechura Chambra tá aí Que isso Que partida tensa Rapaz Vai dar É nó Rapaziada Jogaram demais Irmão Vai pro show Que isso Rapaziada Que loucura Eu fico Meio louco Nessas partidas Hackeadas Hackeadas